Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, antes de começar o vídeo, eu vou desejar um ótimo domingo pra vocês, tá bom? Um ótimo início de semana, né? Bem que domingo é o primeiro dia da semana, então amanhã aí já é o segundo, né? Bem, curando a ressaca aqui, insana, né, tropa? Eu não posso deixar você sem vídeo, né, tropa? Então eu vou trazer pra vocês aí, como prometido de ontem, né, galera? Eu vou trazer um novo modelo de base pra vocês também hoje. Então amanhã a gente já começa um servidor aí com os inscritos, tá bom? Lembrando que já tem o squad com os inscritos, tá bom, galera? O Alpha já vai começar amanhã, amanhã já vai trazer os primeiros vídeos pra vocês aí jogando com os inscritos, tá bom? E assim que terminar esse servidor, galera, lembrando que eu não vou terminar o servidor com os inscritos, tá bom, galera? Assim que aí eu vou jogar aí umas duas semanas, três semanas mais ou menos com os inscritos. E aí já vou trocar com o squad, tá bom? Já vou entrar aí o servidor com outro squad, tá bom? Outros quatro inscritos. E aí a gente vai continuando jogando aí, tá bom? Até que jogue todo mundo, tá bom? E lembrando que depois de jogar todo mundo, a gente volta jogando todo mundo de novo. E aí qualquer dia desses, galera, a gente entra aí todo mundo do canal, tá bom? A gente entra todos os inscritos em um servidor só. Lembrando que não tem como, né, galera, entrar todo mundo. Mas a gente lota um servidor aí, galera, jogando todo mundo junto, né? Faz uma cidade de Platinlandia. Apenas pra comemorar aí, né, galera? Lembrando que a gente já tá chegando aí nos 35 mil inscritos, né, tropa? Então quando der os 35 mil aí, bem, a gente já vai entrar todo mundo, galera. É isso mesmo, vamos lotar os servidores aí. Com 100 pessoas, vamos fazer uma cidade de Platinlandia, né, bem? Vamos dar o nome da cidade de Platinlandia, né, galera? Fazer uma base do lado da outra aí. Vamos lotar o servidor do Ben, só de inscritos, tá bom, galera? Lembrando também, galera, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Você que quer ajudar o canal, quer ajudar o Alpha. Tem uma empresa, galera, que o Alpha fez um patrocínio aí, tá bom? Eu preciso de 100 registros, galera, é isso mesmo. Nós temos já 40 registros, tá, na página. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, galera. Basta você entrar nessa página aí e se registrar, tá bom? Você se registrando, galera, você não precisa nem baixar o aplicativo, tá? Se você não quisesse. Bom, não sei o que você queira, tá, tropa? Mas só de você se registrar, já vai estar ajudando aí o Alpha, tá bom? Então é só você entrar no link aí, galera. Se registra e pronto, você já vai estar ajudando o Alpha aí, tá bom? E lembrando, se você não for inscrito no canal também, já se inscreve, bem? Deixe o seu like. Ajuda a nós chegar aí nos 35 mil inscritos, galera. Vamos fazer aquela comemoração insana, né, bem? Aquela comemoração muito top do canal, galera. Chegando a marca aí de 35 mil, né? Então é isso, galera. E depois a gente vai fazer aquela marca, né, tropa? Rumo aos 50k, né, tropa? Aos 50 mil platinas aí, dominando os jogos, né, galera? Trazendo alegria pros jogos aí. Trazendo, né, galera, aquela alegria insana, né? Bem aquela diversão pros jogos, né, galera? Que infelizmente, certo jogo como o Leste, por exemplo, tá muito desanimado, galera. A comunidade inteira de Leste tá geral aí. Desanimada com o Leste, galera. É um jogo aí que tá realmente falido, né, tropa? Abandonado pelos criadores. Em breve aí pode ser que tenha uma grande atualização, né, tropa? Mas como veio essa nova grande atualização que veio quando veio essa atualização, né, galera? Que atualizou desses tempos atrás. Era uma grande atualização, né, galera? Era uma grande mudança que ia ter no Leste. E, na verdade, foi a grande mudança, como eu já tinha falado pra vocês antes da atualização vindo. Que ia ser o fim do Leste ou ia ser o início do Leste, né, tropa? E, na verdade, foi aí o fim do Leste, né, tropa? Como já era imaginado. Porque eles simplesmente abandonaram o jogo, né, tropa? Acabou com o jogo na mega grande atualização, né, tropa? E aí eu acredito, galera, que nessa outra mega grande atualização vai ser o fim aí realmente do Leste, né, tropa? Pode ser que eles excluam o jogo aí da Play Store e da Ape Store, né, tropa? Então pode ser que dessa vez pode ser, enfim, a atualização aí que eles vão finalmente abrir a falência do jogo e vão tirar o jogo aí da Ape Store ou da Play Store, né, tropa? E como foi isso, galera, eu tô julgando pra vocês um julgamento, né, galera, uma opinião minha que eu acho que vai acontecer porque já era esperado, né, galera, da outra atualização mega grande atualização que teve que era pra tirar todos os bugs, né, galera? E, na verdade, colocaram todos os bugs, é... Praticamente, ele imitaram todo mundo de jogar, né, tropa? Ninguém mais conseguiu jogar. Então eu acredito que nessa outra grande mega atualização vai ser realmente aí o fim do Leste, né, tropa? Bom, galera, aqui em cima, lembrando que você vai colocar as minhas paredes, né, tropa? Você coloca o primeiro andar só pra mentir, né, galera? Pra pessoa que vem raidar pensar que o solúcio tá todo lá e na parte de cima aqui você só vai colocar mais meia parede e fazer outro teto, né, galera? Então pra pessoa que vem raidar de baixo pra cima vai ter as paredes e depois mais os tetos, né, bem? Então a pessoa vai ter seis a sete paredes pra raidar, tá bom? Lembrando que teto, galera, e parede de fora é bom você sempre deixar de estilo, tá bom? Porque a pessoa que vem raidar vai gastar no mínimo aí umas 60, 70, 74, tá? Então vai ser bem difícil, galera, a base não vai ficar muito grande, você não vai gastar muito material, tá bom? Beleza, colocando os tetos ali em cima daquelas meia parede, você vai colocar mais meia parede de novo e você vai colocar mais um teto, tá bom? Lembrando também, galera, que no primeiro andar lá, se você quiser por dentro, você pode colocar também aquela teto triangular, né, galera? Que você vai aumentar três tetos, né, você vai colocar três tetos no lugar da minha parede. Mas no primeiro andar, galera, eu aconselho vocês a não fazer isso, tá bom? Por quê? Porque aquelas paredes, galera, se você quebrar aquele teto triangular, você quebra todos os tetos que tem em cima dele, tá bom? Então é bom que você não faça isso, galera, é bom que você não coloque aqueles tetos triangular na parte de baixo, tá bom? Porque se a pessoa que for raidar, às vezes até por acidente a pessoa nem quer quebrar, mas às vezes a pessoa coloca a bomba em uma parede e acaba quebrando aquelas paredes triangular, galera, aquelas novas paredes, né, que vem depois da atualização, que dá pra você colocar outro teto colado no outro, né? Se você colocar ele no primeiro andar, galera, pra ficar o teto de baixo pra cima, pode ter um perigo, galera, como eu falei pra vocês, pode ter um perigo da pessoa quebrar aquele teto, aquele teto triangular, né, galera, aquelas paredes triangulares, e aí pode ser que caia todo o teto que esteja em cima dela, galera, então é muito perigoso, tá bom? Eu aconselho vocês a não quebrar, a não colocar aquele tipo de parede na parte de baixo, tá bom? Somente na parte de cima aí, tá bom? Beleza, galera, fazendo o segundo andar aqui, agora o segundo andar é onde vai ficar o luxo, né, tropa? Você vai colocar mais meia parede, Lembrando que você vai colocar os tetos, mais um teto na lateral só, né, galera, no meio ali já vai ficar onde vai estar o seu luxo, onde vai estar o seu gabinete, lembrando que o gabinete você pode colocar dentro do roof, né, galera, dentro de uma janela e depois debaixo de um roof, então vai ser bem difícil aí pra pessoa vir te hidear, então vai ser gastar muito luxo mesmo, né? E como eu falei pra vocês, né, galera, são novos modelos de base que a Alva tá criando aqui, tá bom? Lembrando também, galera, que eu vou fazer uma live aí em breve, tá bom? Pra criar um novo modelo de base também, junto com vocês, tá bom? Não esqueça de colocar a porta aqui, ó, se eu vou quebrar, vou colocar a porta depois. Se eu vou colocar a porta aqui, não, coloquei errado, pera. Quebrou, beleza? Lembrando, galera, que a partir de amanhã já vai ter de novo aí a continuação das séries, tá bom? Lembrando que agora não vai ser séries solo, vai ser séries em squad, né, troca, jogando com inscritos, tá bom? Lembrando que todos os inscritos vão jogar, tá bom, galera? Lembrando também, galera, que é bom que você esteja lá no grupo do WhatsApp, tá bom, galera? O Alfa criou aí o grupo no WhatsApp, tá bom? Lembrando que quem foi expulso, galera, do grupo, né, que tava mandando o WhatsApp, que tava xingando, enfim, que desrespeitou o grupo, essas coisas, simplesmente não vai mais entrar no grupo, tá bom? Nessas pessoas não podem mais entrar no grupo, não vão entrar e também perdem a chance de jogar com o Alfa, né, Ben? É isso que eu falo pra vocês, galera, sempre seja uma boa pessoa, troca, não seja uma pessoa retardada, não seja uma pessoa doente mental, seja uma pessoa de boa, galera, faça amizade com todo mundo, tá bom? Então, isso aqui é um jogo, troca, é um jogo, é um lugar pra você fazer amizade, não fazer inimigos, tá bom? Então, sempre, galera, sempre seja aí uma boa pessoa, tá bom? Bom, galera, agora lembrando aqui, como eu falei pra vocês, ó, o teto triangular, você vai colocar o teto na parte de baixo, pra ver se eu errei, beleza? Ó, colocou aqui, você vai colocar todo o teto aqui, galera, eu vou colocar tudo aqui, eu vou voltar com vocês, e aí, depois, em cima desse teto, como sempre, né, galera, você vai colocar também os espinhos, tá bom? Pra você, é... piorar aí a situação de quem vir raidar, galera. E aí, você coloca aquele raçadorzinho de 12, né, tropa, deixa um sempre ligado ali, com uns 500, 600 munição de 12, e aí, a pessoa que vir raidar tem que ficar pulando aqui, né, galera, uma vez o cara vem de L, aí, na hora que ele descer do L aqui, o raçador já começa a atirar, né, tropa, que não compensa raidar aquele tipo de raçador, porque é muito ruim, você vai gastar bomba à toa, galera, se você ficar pulando, aquele raçador, ele não acerta você, tá bom? Mas lembrando que, se você ficar pulando, você vai estar em cima do spin, né, tropa, então, em cima do spin, se você ficar pulando, obviamente, você vai morrer, né, tropa? E aí, o que o cara vai ter que fazer, galera, vai ter que fazer, é, vai ter que fazer torre, né, galera, e ficar roquetando de longe, né, aí, galera, ó, agora pra vocês verem aqui, ficou o quê? Três, ó, quatro tetos, tá bom? Ó, lembrando que aqui, galera, você vai colocar spin, ó, antes de colocar esse último teto, você vai colocar spin, tá bom? Esses spin aqui, ó, cadê? Não, não é aqui, cadê, cadê os spinhos? Projete o armadilho aqui, esses spin, galera, lembrando que aqui em cima você vai colocar esses spin, tá bom? Eu não vou colocar aqui agora, porque não tem a bancada ali, galera, tem que ficar a bancada pra fabricar os spin, tá bom? Mas é isso aí, galera, só que aqui em cima, antes de colocar esse teto, você coloca os spin, e depois você coloca esses spin, é, esses teto por cima dos spin, tá bom? Lembrando que aqui você nem precisa colocar aquelas paredes, os roofs, né, galera, pra pessoa não subir com, com as escadas, porque dessa altura você não consegue colocar escadas, né, você consegue colocar até três escadas, né, galera? E agora aqui as portas, né, galera, como eu esqueci de tinha colocado as portas, agora aqui eu já vou colocar aqui pra vocês verem, né? Beleza, quebrou aqui. Lembrando que porta, galera, pelo amor de Deus, não deixa porta de pedra, de madeira ou de ferro, galera, a porta sempre de steel, tropa, sempre, sempre de steel, tá bom? Ó, aqui também tinha que ter que colocar a porta, beleza? Lembrando, galera, que esse roof também, eu tô deixando de ferro aqui, mas o certo é você deixar ele de madeira, tá bom? Por que de madeira, galera? Quando a pessoa vem enraidar aqui você, no momento que ele colocar a bomba pra quebrar a porta, pra poder subir, automaticamente vai quebrar o roof que tá de madeira, e não vai quebrar a porta, né, tropa? Porque a porta tá de steel e o roof tá de madeira, tá? Então a pessoa não vai conseguir subir, tá bom? Ó, agora aqui vai ficar com seis ou sete portas, né, tropa? Lembrando que aqui essa base aqui, galera, ela também tem muro, tá? Essa base aqui é bom que você faça um muro, tá bom? Aquela outra base, galera, como eu falei pra vocês, não compensa você fazer muro, a não ser que você queira mesmo, porque, galera, quem tem muro, quem tem o planador pra subir naquela base, pra poder raidar, obviamente a pessoa não vai raidar o muro, né, galera? Porque a pessoa tem um planador, ela pode pular o muro aí, tá bom? Mas lembrando que tem os espinhos na parte de cima, né, galera? Então a pessoa que vem te raidar aqui, a pessoa vai tomar bastante prejuízo, né, galera? Porque vai tá pulando ali, vai cair em cima dos espinhos. A primeira vez que ela vem te raidar ou pra olhar sua base, pode ter certeza aí que ela vai perder o luxo, né, bem? Se ela levar o luxo, o luxo que levar vai perder tudo, galera, porque a pessoa não vai tá esperando de modo algum que tenha espinhos aí no teto da base. Na verdade, ninguém espera algo assim, né, tropa? Ninguém espera que você pule no teto da base, chega lá e tá cheio de espinhos, né, bem? Aí você vai perder tudo, né, galera? Lembrando, galera, ó, aqui, ó, Agora, essas paredes que você usa, essa barra de ferro, o que que acontece, galera? Ela já foi tirada daquele bug, né, galera? Que você tá por dentro dela, você não leva tiro e quem tá pro lado de fora leva tiro, né, bem? Então não compensa mais você colocar aquela janela, galera, compensa mais você colocar a porta. Lembrando que porta também fica mais barato do que a janela, né, tropa? Porque a janela, a parede com janela, no caso, você vai gastar aí a mesma quantidade de uma parede normal, tá bom? E a porta você vai gastar muito menos da metade aí, galera. Na verdade, você vai gastar metade do... No caso, é a metade do loot, né, galera? Que você vai usar pra upar uma parede, você vai gastar metade pra poder upar aí uma porta, tá? Então compensa mais você colocar a porta do que a janela, tá bom? Lembrando, galera, que a janela você não vai mais poder atirar pro lado de fora, tá? Você não consegue atirar, não consegue atirar dano de ninguém, você não consegue mais matar, tá bom? Porque foi arrumado aí esse bug, beleza? Só colocar esse loot no gabinete. Lembrando, galera, que aqui eu tô no servidor mod, tá bom? E agora eu vou chegar do lado de fora, galera. Vou mostrar a base pra vocês aí no final, como que ela vai ficar por fora, tá bom? Lembrando também, se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, deixa o seu like e compartilha o vídeo com seus amigos, bem. Tamo junto, é nóis, bem. Beleza, galera, agora eu vou mostrar aqui pro lado de fora pra vocês verem como é que ficou a base. Olha só, tropa, ficou muito legal a base, galera. E a pessoa que vem te raidar, com certeza, ela vai olhar se a base é bunker, né? Mas chega lá, vai gastar bom porque não é bunker, bem. Então é isso, valeu, tchau, obrigado, fui! Tchau, tchau, tchau.